Fala Biker, aqui é Eric Caça Bike Mecânica e em agosto do ano passado 2020 estivemos em Aparecida de Goiânia em Goiânia fazendo uma consultoria lá os irmãos aí Rodrigo e Ricardo um alô aí pra vocês pretendiam montar a sua bike shop a RR Bike Shop e hoje já estão funcionando já tem seus clientes empreendimento ficou muito bacana né pretenta ir lá visitá-los novamente né mas a essência desse vídeo é o seguinte nós não medimos esforços para levar o conhecimento até você seja de forma presencial ou online seja você vindo aqui ou eu me deslocando então nós temos consultorias para bike shops para quem já está no mercado e deseja alavancar o seu negócio para quem deseja se atualizar ou para quem deseja abrir seu negócio de forma assertiva nós temos a solução então seja qual for o seu problema aí com relação a empreendimento bike eu tenho uma solução para você então sem mais delongues bora para o vídeo fala biker vamos aqui ó na divisa dos estados Minas Gerais e Goiás estamos indo em Goiânia e fazer a nossa consultoria na RR Bikes é não medimos esforços para estar levando aí o conhecimento da bike conhecimento sobre o negócio bike treinamento técnico treinamento administrativo hoje é dia 16 de agosto domingo e é isso aí é a venda de bikes aumentou muito nos últimos anos e principalmente agora devido à pandemia então isso vai gerar uma onda de serviços uma demanda de negócios novas oportunidades vão surgir você já está preparado nós estamos aqui para dar treinamento já estamos fechados semana que vem Paraná na outra Lagoa Dourada Minas Gerais na outra semana Belo Horizonte então se você tem necessidade de um treinamento tanto administrativo quanto técnico se você tem a necessidade de tirar o seu projeto do papel se você tem a necessidade de aprimorar e melhorar o seu negócio nós estamos aqui para isso valeu Música 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 Então galera essa foi a dica se curtiu dá um like se inscreve no canal se você tem algum problema pode entrar em contato com a gente aí temos diversas soluções como vocês viram lá no vídeo Música 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 seu negócio, invista em você. Se curtiu, dá um like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aí com a galera e acesse o link aí na descrição para fazer o nosso curso online profissionalizante. E galera, vamos pedalar! Valeu!